Então, mas o que é a SWOT? Vai ter um link com um post explicando o que é a SWOT, mas rapidinho. A SWOT trata o que? Ela trata os pontos fortes e os pontos fracos. Pontos fortes e fracos tem a ver com dentro da empresa, o que acontece dentro da empresa. É importante que os pontos fortes e fracos, você precisa trabalhar com bastante critério, porque é aquilo que você pode mudar. As oportunidades e as ameaças são itens que tem a ver com a parte externa da empresa. A oportunidade está aí fora do mercado. Você não cria uma oportunidade, você aproveita uma oportunidade com seus pontos fortes. Então, é importante separar isso. Um exemplo de ponto forte, por exemplo, o pessoal pode falar, poxa, aqui a gente tem a remuneração acima do mercado. Pô, isso é um ponto forte. Duvido que vai aparecer aí, mas pode ser um ponto forte. Uma coisa que aparece também, pode aparecer com um ponto fraco, pô, a gente gostaria de mais tempo de qualificação. Um exemplo de ponto forte também, pô, a gente investe muito em inovação, a gente tem aqui projetos de pesquisa que são importantes. Pontos fortes, coisas internas. Ameaças, pô, tem uma norma do governo tramitando no Congresso que pode mudar o nosso negócio, que pode atrapalhar o nosso negócio. Isso é uma ameaça. Você não consegue eliminar com uma ação interna na empresa. Uma oportunidade, poxa, acabou de ser lançada uma nova norma aqui que só a gente é certificado no Brasil. Pô, vai abrir mercado pra gente. Então, isso são exemplos de pontos fortes e pontos fracos. Legenda Adriana Zanotto